Música Governo aprova o projeto de decreto-lei com a medida de proteção do cidadão Timor-Oã e a Estrangeiro. Liru se reúne em Conselho Ministro e Palácio Governo de Iliquartanem. Governo decide aprova o projeto de decreto-lei com a medida de proteção do cidadão Timor-Oã e a Estrangeiro. Neve apresenta o seu primeiro-ministro, Tauru Matanruak. Diploma neve, atolou que dala legal para o governo, com a medida que a ação do cidadão Timor-Oã e a Estrangeiro, ou em relação ao problema rúma, Liru apoia a emergência para alojamento e repatriação no CELU-TAM. Conselho Ministro Mojo aprova o decreto-lei com a medida de proteção do cidadão Timor-Oã e a Estrangeiro. E, como se quiser, não é nenhum problema, é que o governo e o dala legal pode aloca recursos necessários. Então, se for cidadão Timor-Oã e a Estrangeiro, não é que enfrenta a situação de sucesso, não é que a prevista. Exemplo, nessa linha Cê é uma vítima do tráfico de manhã, tem que repatriar Cê é uma vítima de desastres naturais que repatriar Cê é uma timor que não precisa de enquadramento legal para que o governo seja o recurso. Então, sem o dinheiro do governo não tem o fundamento legal suficiente para o governo que não tem o atuação. O governo é aprovado na medida para a proteção do cidadão timorwan Fidelis afirma o projeto do decreto-lei vale para o cidadão roto se a discriminação e a desigualdade. O governo apresenta proposta de lei no decreto-lei e o princípio é que o governo tem que respeitar igualdade. Então, o governo quer que o governo tem e é um problema que tem que dizer que está no Brasil vai a fazer o governo em Nevada. Eles têm que ver que está na situação rota e a regulação regula o regulamento e o quinto-lei Você tem que ter que termina o governo tem que ter localidade ou ter classificação e o quinto-lei natural. E na reunião do Conselho-Ministro, aprovamos a Convenção Multilateral Segurança Social Russicomindade País-Ira Língua Portuguesa, na Convenção Entre Timor-Leste e República Portuguesa. Agostinho da Costa, Aderto Xeménes, Xemén.